Todo ano no verão a história se repete Na primeira chuva forte São Paulo vira uma enchente São pobres perdendo casas Avenidas alagadas Meninos nadando em poças As cenas mais bizarras Aí nosso bom prefeito Interrompe seu rodízio Que se vire um cidadão Vai andar de carro anfíbio Um esperto burocrata Tem brilhante solução Fazer desassoreamento Construir um piscinão E nem bem começam as obras Surrupiam um milhão E vão entupir bueiros Numa próxima eleição Se o lixo é sempre o mesmo Os insetos sem asinhas Passeiam de helicóptero Apreciando a tardinha Todo ano no verão A história se repete Na primeira chuva forte São Paulo vira uma enchente São Paulo vira uma enchente São Paulo Dias de luz Festa de sol Dias de luz Festa de sol E a tarde é o preso em viaduto Tudo Obrigado.